Yahoo! Maia! Aqui! Aqui! Não podemos só... Willy! Fecha a bomba! Está-te a atentar-nos! Se a tua abelhinha está tão confiante, eu convido a ela e ao amigo para competir nos jogos. Ouviste, Willy? Nós vamos aos Ogos do Mel! Vamos! Mas se perderem, irei usar este casal como exemplo e levarei todo o vosso Mel de Verão. Que comecem os jogos! Vão! 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 Vai correr bem! Apenas digam-me! Grande equipa que tens aí, Maia! Ela não se vai rir quando nós ganharmos a taça de ouro! Calma, malta! Ninguém acha que podemos ganhar! Vão! 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 O inseto tem um talento! Vão, Vindas! Palha Maia! Os Jogos do Mel! Intervalo! Já intervalo? Billy, como fizeste isso? Desde que faças um tema e o esculpondo esta mão em cima desta mão, o jogo para! Mostra-me outra vez! Oh, claro! Então, tu pegas nesta mão e... Intervaloência! Nos Cinemas, a 8 de Fevereiro.